Se assustou? Se assuste não. Aqui é o Mano Novo. Olha, gente, uma coisa que vamos contar muito aqui no nosso canal, no nosso YouTube, são as histórias fantásticas de Lampião, né? Lampião, né? Bergolino Ferreira da Silva, o rei do cangaço, não é verdade? Então, capítulos e capítulos não faltarão aqui nas nossas historietas, nas nossas lorotas, potocas, pilhérias. E, evidentemente, falar de Lampião é comigo mesmo, né? Há quantos anos a gente conta a história de Lampião no forró nativa, não é não, pessoal? Faz de conta que eu estou aqui nas catingueiras entrançadas nesse pó. Capricha aí, meu filho! Vamos nessa! Mas, para dar início, né? Nossa, é claro, né? Tudo começa no romance, né? O romance de Lampião com Maria Bonita, por exemplo. Como é que apareceu Maria Bonita? Maria Bonita apareceu de um romance, porque ela era casada com o sapateiro Zé de Neném. Só que o Zé de Neném era um cara que era, né, meio devagar, nas locoriâneas medievais. E, evidentemente, né, Lampião, numa das suas refregas, conhecendo quem? Conheceu a Maria Bonita, né? E, evidentemente, que ela se apaixonou. E os dois combinaram, olha, Lampião falou, vou te carregar um dia, viu, moleque? Dito e feito, pessoal. Né, os dois se combinaram, né? Era cartinha pra quê? Cartinha pra cular, coisas, né? Daquela época, coisa maravilhosa, que não se faz mais isso hoje em dia. E os dois combinaram pra quê? Pra, olha, e o mais importante, viu, a mãe da Maria Deia, né, que era Maria Bonita, né? Era conviteira da filha, né? Larga esse homem aí, o sapateiro, e foge com o Lampião. Foi tudo combinado. Ali, olha, teve, né, uma treta aí na história, né? E, evidentemente, Lampião, outro dia, foi almoçar e tal. Maria, sobe no cavalo e deixa teu rei aí. Pernas pra que te quero e jumento, né, no longo da estrada. Então, foi assim que nasceu, né, esse romance de Lampião com Maria Bonita. Claro que estamos contando de uma forma, assim, muito jocosa, engraçada, com esse cenário maravilhoso. Mas vem muita coisa. E eu quero contar histórias de Lampião aqui no nosso canal, de uma forma, assim, muito espontânea, sem muita literatura, né, sem muita coisa enfadonha. Vamos contar a história de Virgulino, detalhe por detalhe, né, começando, né, com essa traição. Que não deixou de ser uma traição de Maria Bonita com o sapateiro, coitado, né? Ficou a ver navios. Como não tinha navio, virou a ver sola de sapato. São histórias fantásticas que vamos contar aqui no nosso canal. E você tem mais a que se inscrever, né, e é claro, indicar para amigos, parentes, aderentes. Se inscreva no nosso canal no YouTube, né, olha o sininho. Na verdade, pra gente estar sempre compartilhando, né, essas facetas das nossas quebradas do Sertão, do nosso querido Nordeste. Ih, deixa eu me esconder aqui de Lampião. Valeu, Mercadori! Hahaha! 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 Hahaha!